Pro golpe eu não volto nunca mais Foda-se o preconceito dos seus pais Me fazê chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Seu CPF nós cancela Demorou, o rap é meu regime Então eu tô vestindo uma camisa Se essa porra for um time E não importa, eu sou verdadeiro A minha punchline é um gol Então eu sou o artilheiro Eu visto a camisa, com o peito e com a alma E se eu tô no gol, eu sou o goleiro que escalma Que pega o pênalti no agréscimo Por isso que eu faço rap É o décimo, décimo a ser O melhor, não o pior E quando eu faço no bagulho até cai o suor E que comece quem é o melhor e não a regue Porque isso é rima e eu não faço em breve Eu começo sim, essa é a virtude É o primeiro passo pro nacional Começar com atitude Essa aqui é a fita, esse aqui é o baque Me garanto com argumento, com resposta e com ataque Isso mesmo, tudo bem, é nesse instante E manda eu tenho direção, nesse campo eu seria o volante Sem maldade, truta, se liga A freestyle não é assim Quem tá falando agora é o mano, o Leozinho Você vai pro nacional e essa aqui é a sua liga Leozinho também vai, então vai rolar muita briga Sem maldade, mano, mas ele é meu amigo Cê sabe ser freestyle, agora eu não corro perigo Fazendo freestyle que convém Ele é de outro estado, vamos trovar o Cesar ano que vem Mano, se é pra fazer o passo, vem assim Se é freestyle, mano, agora eu chamo o Leozinho Fazendo freestyle que é periférico Se não sou capitão, o Bob deve ser o técnico E tudo bem né irmão, sabe aquelas câmeras que fica no fundo É o Lucas na gravação Assim, só na Lima, não tome os mungos É técnico, não seja igual o Dunga, não seja burro Levando o beat vai virar agora Se é pra fazer a alma, tá ligado? Que o coração já elabora Aê, assim que eu faço o beat Se vai ter liga no nacional, então vai ser peito Então vai ser briga de dor ou tri Porque eu não vou deixar fácil pra esses cara Levando no bagulho, incentivando rima rara Assim que eu rimo o dia inteiro Descimo na rima, sustentando a família Tipo no décimo terceiro do rap Que vai me levar adiante Se é pra fazer o freestyle, ele levando sempre estilo galante Estilo galante Até porque quando pego o mic, mano, fé E se garante, saber o que é necessário Eu recito no assunto do nacional Em vários, mano, eu acredito no meu estado Não sei se eu vou tá lá Mas sei que quem vestir a camisa vai tá pronto para representar E o futebol o ego não cresce Até porque se for enfrentar o campo Tem que ser pique o Messi, saca? Pra não cair, não deixar mais de roubar E driblar o zagueiro já pronto pra golear E saber o necessário nesse canto Até esparro, violento e agressivo Pique o chute do Roberto Carlos É na gaveta, sem treta, se pode pá Por isso que é 26, pesado para somar Esse mundo que se dane Esse mundo que se ame Até porque eu sou violento como se fosse o Zidane Então, é tipo o Zidane Essa parada dos caras Até dando as cabeçadas Entende? É cabeçada Falando no pensamento Cabeçada de punch Porque o rap é meu argumento Eu vou levando assim, rep, levando E se é Itália no Ibang Eu seco assimilando Sabe por que não é desgraça Se é Itália eu vou fazendo rap E acabando com toda essa massa Tudo bem, aí, mano Se é pra fazer o freestyle agora Eu não tô me enganando Tudo bem, nós não perdeu É tipo Roberto Carlos Rimando esse cara sou eu Sem maldade, mano Eu faço a rima diferente Chegando, fazendo o freestyle Que é mais a frente Se for o campo, sim Entra que nem o Messi Mas vai pra roda de rima E não vai pra quer Messi Eu vim pra fazer, mano Porque se é pra fazer o freestyle Agora eu tô raciocinando A diferença é que a gente não corre Atrás do tesouro Que a diferença é que o nosso É o Mike de ouro É Roberto Carlos O bagulho que eu faço é aceito Porque quando eu faço mima Ela surte e tem efeito Porque ela não tem uma trajetória certa Esperta Porque não importa Ela é direta Sabe por que eu não sou vacilão Não importa o efeito No final ela cai na mesma direção E não tem consolação Porque rap é a vivência E nessa porra eu tô com alma e coração Não importa o que eu faço é Transcrição e Legendas Pedro Negri